Fala galera, bem-vindos ao canal Gameplay, M2 aqui, fala morek, mano, estamos aqui com um vídeo muito especial de vida de jovem Não é bem um episódio, tá galera, mas tipo assim, vai fazer parte ou não do vida de jovem e vai depender de vocês, mano Eu preciso muito que vocês assistam esse vídeo do começo até o final E logo de cara, galera, deixa um likezão, beleza? Cara, esse vídeo aqui é muito importante, mano, porque eu quero tentar fazer uma coisa nova E no final do vídeo, galera, no final do vídeo, eu vou precisar da ajuda de vocês Eu vou querer que vocês participem, tá certo? Então assista esse vídeo até o final, porque lá no finalzinho do vídeo nem adianta pular, mano, beleza? Porque se pular você não vai entender nada Então assista aí um vídeo, não vai ser um vídeo tão grande assim, tá ok? É como se fosse um episódio, mas ao mesmo tempo eu vou querer saber a opinião de vocês, galera, beleza? Cada um de vocês que estão aí assistindo o vídeo, eu vou querer saber, tá certo? A opinião de cada um de vocês Se vocês vão querer, não vão querer, como é que a gente vai fazer, tá bom? Então assista até o final, tá certo? E tamo junto, galera, deixa o like Se você for novo aqui no canal, se inscreva E é nóis, tamo junto, galera, só bora! O negócio é o seguinte, velho O cara falou que ia passar aqui em casa, tá certo? Eu tô esperando o cara chegar, mano O cara disse que ia chegar aí, entendeu? O cara maluco brabo aí disse que iria mostrar uns carros novos, entendeu? E aqui eu vou, mano, eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês Ó, eu vou botar aqui a GoProzinha aqui Calma aí, deixa eu botar aqui a bichinhazinha aqui, ó Pronto, já ajeitei aqui, ó Pronto, ó, eu botei a GoProzinha na cara aqui, na fuça Beleza? E ó, vocês vão ver, vão acompanhar tudo que tá acontecendo, beleza? Exatamente tudo Cadê? O carinha disse que ia chegar aqui, mano Deixa eu ver aqui Os moleques saíram, o TJ saiu Todo mundo saiu, meteu o pé, velho Eu tô aqui sozinho, mano, na mansão Que isso, velho? Opa, senhor, maureca? Sim, sou eu mesmo Caraca, mano, olha isso aí, velho Que isso, mano? Olha esse carro aqui Tá doido, velho Isso aqui é coisa de outro mundo, mano Olha isso aí, velho Red Bull Olha só Esse daí não é nem um pouco que a gente tem pra te apresentar Ah, quer dizer, então que você passou aqui pra me apresentar uns carros Mostrar uns carrinhos, é isso mesmo, senhor? É, a gente vai lá pra uma concessionária Você tem concessionária, meu amigo? Tenho, tenho sim, entendeu? Eu sou empresário, entendeu? Eu trabalho lá com meu irmão, entendeu? Qual é o seu nome, amigo? Meu nome é Jaime Jaime Rapaz, Jaime que eu conheço É um Jaime da propaganda de Kisuke Mas de boa, mano Ó, vou entrar no teu carro aqui Caraca, vai queimar Pode ir dirigindo aí, beleza? Eu vou ficar só mesmo aqui como passageiro, entendeu? Até meio de entrar nesse carro, senhor Caraca, que isso, mano? Isso aqui é uma máquina, meu parceiro Olha isso aí Você tá doido, velho Olha isso aí Opa, eita, Jaime Porra Aqui, aqui nós faz drift, ó Rapaz, não sei que drift Caraca Se Jaime quer me matar, velho Só pode Então, Jaime Ó, então Vamos na manhã aí, Jaime Depois tu me mostra aí Esses teus Esses teus dots aí De... Eita, porra, cara Depois tu me mostra Esses teus dots aí De drift, pode ser, mano? Vamos logo lá pra essa concessionária Que eu tô louco pra ver O que você tem pra me mostrar, entendeu? É, pô Então, tu é o... Como é que eu posso falar? Tu é o cara dos carros, né, velho? É, bem isso É assim que eles me chamam mesmo Caraca, Jaime O maluco dos carros, velho Só não mata as pessoas aí, por favor, velho Senão a gente vai parar na prisão daqui a pouco, beleza? Pode ficar tranquilo, meu irmão Vamos na manhã aí, ô, Jaime E caraca, eu passo aqui Dá até uma deprê Ó, tá vendo ali na frente? Tá vendo ali na frente? Jaime, a concessionária? Não, D Não tô conseguindo ver, não, velho Ó, tá vendo aqui agora? Cadê? Cadê? Pera aí, cadê? É, eu tô vendo mesmo Tem um bagulho aí, mano Caraca, velho Entramos numa garagem aqui, velho Olha isso aí É, né, essa daqui é a minha concessionária, parceiro Tem de tudo aqui Tem até tunagem pra quem comprar carro aqui Pera aí, deixa eu ver aqui Deixa eu descer do carro aqui, ó Pera aí, rapidão Desce aí, desce aí Ó, meu irmão ali O Adilson ali, ó Pode falar com ele ali E aí, Adilson, beleza, mano? Vixe, ele tá meio assim acanhado, esse Adilson aí E aí, Adilson, tranquilidade, mano? Tranquilo, pô O senhor quer o seu irmão, a hora é, cara? Eu mesmo, eu mesmo, seu Adilson Seu Adilson, eu vim aqui Prazer em conhecer Caraca, doido O que é isso, mano? Ou É, esses daqui são os carros, meu parceiro Que isso, pô Isso aqui é um carro de Fórmula 1, doidão Olha isso aí, velho Isso aqui é da RBR, ó Red Bull, Red Bull Race, mano O mesmo Tá doido, velho Olha isso, mano Caraca O Adilson, apresenta o carro aí pra ele Ó Vou apresentar aqui Esse daqui são as maneiras mais antigas Aqui, ó Não, esse aqui é uma Esse aqui, esse aqui Isso aqui é uma Isso aqui é uma BMW, né? Isso aqui é uma Isso aqui é uma BMW i8 Isso aqui é uma BMW i8 Caraca, isso aqui eu tô ligado Essa BMW i8 Eu tenho um amigo meu que tinha lá na casa, entendeu? Isso aqui é de boa, mano Isso aqui eu lembro Deixa eu te apresentar os carros da Fórmula 1 Ó, esse daqui é um carro mais antigo Como vocês podem ver É um carro mais antigo aqui Uhum Com o da Red Bull aí, ó Como vocês podem ver Tem aqui A Infiniti Foi quem Foi a Renault aqui Que fez o carro Como pode ter escrito aqui Eu acho que esse Renault aí, amigo Eu acho que esse Renault aí É tipo, não é com nada Eu sei que você deve conhecer muito de coisa e tal Mas Esse Renault aí É o motor O motor dele que é motor Renault Caraca, eu vou falar pra você, mano Vocês tem muita Olha esse outro aqui, velho Que diabos isso aqui, mano? Ó, esse modelo aqui Que a gente não conhece muito Porque ele veio do Japão Que isso aqui, velho Essa mulher aqui A gente chama de Renault Kitchen, entendeu? É Então, a Ferrari que veio do Japão Como você pode ver aqui, ó A marca dela é japonesa Essa pintura aqui é interessante Niko Niko Doga Essa pintura aqui é interessante, né? Nós vamos aqui, ó Ô, senhor Mas vou te falar Isso aí tem sua cara, viu? Que isso Isso aqui Esse aqui atrás O carro é esse aqui? Skyline A famosa Skyline Caraca Caraca, aí sim, hein? Ó, tô vendo aqui Que tem uma escada ali pra lá pra cima O que que tem lá em cima ali, mano? Ah Os novos modelos da Fórmula 1 Quer subir lá? Pera aí, pera aí Como assim? Pera aí, pera aí Rapidão Você tá falando que ali em cima Tem mais carro de Fórmula 1, velho? Tem Vem, vem, me acompanhe Pode vir Pode vir Pode vir Cara, como assim, mano? Mais moleque Esse daqui Vai ficar doida em São Marés Ali tem RBZ Tem Red Bull ali, né? Esse outro ali É não sei que porra Aquela ali Aquela carro chinês aqui Ele falou que tem um outro aqui Caraca, doido O que é isso, mano? É Ferrari, velho Caraca, doido São os modelos recentes Olha só, velho Caraca, mano Não acredito isso não, velho Não acredito que eu tô Meu amigo Pode entrar se quiser Pera aí, como assim? Pode entrar, né? Pode entrar Ah, não, velho Pera aí, pera aí Isso é um momento único, velho Como assim? Caraca, eu sou muito fã da Ferrari, velho De forma Olha isso aqui, velho Olha o carro aqui, mano Olha o patrocinador Rublo Lenovo Olha aí, ó Ray-Ban Ray-Ban, sei lá Caraca, mano Que top, mano Que top Olha só, velho Cada detalhe do carro Mano Dos caras Não, pera aí, pera aí, mano Pera aí Isso aqui é um sonho, velho Ô, meu amigo Ô, Jair Dá um soco aqui na minha cara aqui, velho Porque eu acho que eu tô sonhando Dá um soco na minha cara aqui Ó, vou te dar um empurrão Não, dá um soco Dá um soco na minha cara Porque eu acho que Eita Ó, ó Que isso? Toma, rapaz Tá doido Que isso? Que isso? Tá batendo meu irmão aqui? Não, não Ih, não Porra Meu irmão do céu Nossa Nossa Vai Nossa Vai custar cara esse vidro Caraca, deu uma sequência 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 Aí, ó Vou fazer o seguinte aqui, mano Caraca, deixa eu entrar nesse bagulho aqui, velho Mano, pera aí Pera aí, pera aí Bicho, isso aqui é um sonho Só que tu cuidar pra me dar um soco no carro também Ai Ah, não, velho Cara Não, não, não Pera lá, pera lá Pera lá Isso aqui só pode ser brincadeira, mano Olha isso aqui, velho Tá doido, velho Olha isso aqui, velho Mano do céu Que carro top Caraca, mano Vou ferrar Posso fazer uma graça? Posso fazer um zerinho aqui, mano? Ó Pode só Depois você vai ter que pagar o pinho Caraca, velho É isso aqui, mano Afasta aí, doidão Afasta aí, doidão Caraca, mano É muito rápido esse carro, velho É muito rápido, velho É isso aqui, mano É muito rápido esse carro, velho Tá doido Olha a potência disso, velho Mano do céu É muito rápido, mano Ai Tá doido, velho Cuidado, meu querido A potência do carro é muito grande Mano, 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 mano Isso aqui tá coisa absurda, velho Vai querer ele? Não, calma aí Como assim se eu vou querer, velho? Tá doido? Como assim se eu vou querer? Ah, meu filho É, ué Compre esse carrinho aqui, entendeu? Cara, esse aqui é coisa de outro E olha que tá com desconto, viu? Caraca, não Vou falar pra você Eu tô apaixonado, meu querido Tô apaixonado demais por esse carro Tipo assim Chega aqui, mano É... Jaime, né? Aham, é isso mesmo É um sonho que eu tô realizando, velho É um sonho que eu tô realizando, entendeu? E outra coisa É... Questão de valor, meu amigo Quanto sai uma lata dessa? Um carro desse? Quanto sai mais ou menos? Então Então Tá saindo 10 milhões, entendeu? Porque esse carro tá aí Pera aí, Dudu Pera aí, pera aí Caraca Ai, meu Deus do céu Ai, meu fígado O senhor falou 10 milhões? Isso mesmo, meu parceiro É reais ou dólares? Isso aí É reais ou dólares? Não Isso aí é dólares Isso aí é dólares Meu, homem Pera aí que eu vou sentar aqui Que eu tô passando mal, seu Jaime Tá doido 10 milhões? Por que que é tão caro, com açúcar Por favor Por que que é tão caro, Jaime? Um carro desse aí, velho Um carro de Fórmula 1 Esse carro é muito difícil de achar, entendeu? Essa aqui é a única concessionária que tem esse carro, entendeu? Na cidade Você pode procurar em todas aí que não vai ter Mano do céu Cara, ô senhor Eu tipo assim Eu não sei o que falar aqui Eu não tenho ideia, entendeu? Do que falar Mas, meu amigo É coisa absurda, velho Opa, obrigado aí, amigo Caraca Acabou que trouxe até aqui a senhora Então Valeu, deixa eu tomar aqui Se você quiser Como fui eu que te chamo pra olhar esse carro E tudo É... Eu posso pensar por um final de semana Esse carro Tá Calma, não Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí O senhor falou que pode O senhor disse Que o senhor pode emprestar Durante um final de semana Sendo que hoje é terça-feira Certo? Isso Tá, mas eu vou ter que pagar quanto? Então Aí Sairia por mais ou menos É, 500 mil Não, não Eu só tenho que assinar uns termos aqui Deixa eu dar uma pegadinha ali nos termos Ah, mudou? Pera aí Deixa eu consultar Que isso, velho Que diabete Pera aí Ele falou meio milhão E o outro tá falando que é só assinar isso Ah, não Pera aí, pera aí Mudou sim, mudou sim Eu tava olhando aqui no rádio Eu rádio aqui agora Seguinte É só você aceitar um termo ali Entendeu? Só você Me olha aqui rapidão, meu amigo Deixa eu ver aqui uma coisa Oi Tô vendo que você é meio Você é meio vesguinho, senhor Você tá com um olho mais baixo Que o outro, rapaz Mas não é Ah, não Isso daqui é um problema Deixa eu assinar aqui, por favor Tá de boa, tá de boa Só assinar aqui? É Só assinar aqui Aí, ó Deixa eu botar aqui Pronto, assinatura Não, não, não Tipo, no caso Eu ia só mesmo pra Só mesmo pra zoar com os amigos Entendeu? Só mesmo pra brincar Pra zoar, entendeu? Coisa simples Quando você pega um carro assim Você tem que assinar um termo Que o senhor não vai bater o carro Não, não, não Nem se preocupe E se eu bater Eu arco com os custos Nem se preocupe, senhor Nem se preocupe Isso aí tá tranquilo Em relação a isso Nem se preocupe, beleza? Vou olhar ali o carro Como é que tá, viu? Rapidinho Aí, ó No caso Vocês podem deixar na minha residência Esse carro aí? Pode sim Pode sim No caso na minha residência Você já tem mais ou menos O número local, né? Já sabe mais ou menos, né? Pode eu fui lá te buscar, né? Beleza, então Vou fazer o seguinte, então, amigo Eu vou Eu vou Eu vou indo nessa, então Tá ok? Se pudermos dar uma carona ali de volta Mas, caraca Cara, eu tenho que registrar Mano, isso aqui é coisa absurda, velho Tá, a dor desse carro aqui é coisa linda Melhor, ó Melhor, ó Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Diga aí, diga aí Fala aqui do meu lado Fala aqui do meu lado Pois não, pois não Ó Fica ali do meu lado Vamos tirar uma selfie aqui, vem Caraca Vai, tira aí, tira aí Manda selfie aí Manda aí, manda aí Tá doido? Pronto, pronto Tá, peraí Ah, deixa eu só arrumar aqui Beleza Caraca Ih, tá subindo o som lá da mão dele Meu amigo, então beleza Tudo certinho, né Vamos indo lá nessa Então Pode me dar uma carona até em casa, então? Pode ser? Posso sim Vamos lá Beleza, então Então vamos lá, então Vamos lá, então Que eu vou querer essa carona, meu parceiro Ixi Tão buzinando aqui, ó O que foi? O problema? Ô, Adilson Busca o carro lá, por favor Ah, buscou o carro lá Ah, tá lá no fundo Ah, tá lá no fundo Não, eu vou lá Eu vou lá no fundo ali Tá lá no fundo, né Caraca, tem uma divo aqui, velho Vocês nem falaram da divo Olha só que divo Vamos cativo que é melhor É, ela tá em conserto aí, entendeu? Você pode ver que é a porta dela aí Pô, eu já vi uma divo dessa aqui, entendeu? Aqui na cidade Eu até fiquei de correr Caraca, mano Vamos lá Então a gente vai de divo, então, né? Vamos, vamos de divo Beleza, mano Esses caras são muito ricos, velho Não, não Tô de boa Tô suave, tô suave, tô suave Tô suave Caraca, eu tenho até medo de coisar isso aqui, ó Falar pra você Eu já tive um carrozinho de luz também, viu? Eu já tive Bugatti Chiron Bugatti Ó o outro carro da Red Bull ali, ó Mas enfim Vamos indo logo lá pra casa lá, beleza? Eita, porta aberta aqui Calma aí, calma aí A porta aberta, não, Chiron Calma aí, calma aí Vou fechar a porta aqui, calma aí Ah, quase que eu Quase que eu dou uma amoscada aqui Vai deixando a porta aberta Vai acabar com a ficar brabo Vou fechar aqui Nem tava vendo, entendeu? Pronto, fechamos Então vamos indo lá Me deixa lá em casa Cara, os moleques Eu não vou nem acreditar, mano T, J, os moleques Não vão acreditar, velho Meu Deus do céu Os caras não vão acreditar em nada disso, velho Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano De, olha, o seguinte Eu falei pra vocês, entendeu? Prestarem muita atenção Que a gente ia chegar na parte final, velho E é aqui que tudo começa, mano Tá vendo esse carrinho aí? Galera, eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça De trazer carro de Fórmula 1 pro Vida de Jovens Só que eu não sei se isso vai ficar legal Então eu quero que vocês escolham Vocês querem que eu traga Os carros de Fórmula 1 pro Vida de Jovem Ou vocês querem que eu crie uma série completamente nova Tipo, só de Fórmula 1 Com carros, com corridas Mano, comentem aí embaixo Ou levo o Fórmula 1 pro Vida de Jovem Ou eu crio uma série nova, mano Essa decisão tá na mão de vocês, velho Comentem aí o que vocês querem, beleza? Se vocês quiserem fazer mais parte disso Querem opinar mais O meu Discord Tá aqui embaixo na descrição, beleza? Então cola lá Se tem ideia Se quer trocar, falar comigo Conversar, mano Só cola lá no Discord Que eu vou tá lá, mano Na disposição de vocês, tranquilo? No mais, eu quero agradecer O Kaleohack E os Jogos 24 Horas O Gordinho do Outfit O link do canal deles dois Estão aqui embaixo na descrição, mano Eles que fizeram tudo isso O servidor Botaram o carro Mano, muito obrigado mesmo Os dois aí O Kaleohack e os Jogos Principalmente os Jogos, né, mano? Que os Jogos que o moleque é bravo, velho Tamo junto aí Beleza, galera? O link do canal deles tá aí embaixo, mano Então vai lá Se inscreva E no último vídeo Comentem lá Vim pelo Maureka, beleza? Pra dar força pros moleques aí Que os moleques são zica, velho Beleza? Tamo junto, galera Voltem aí Escolhem o que vocês querem Que depois, futuramente Esses carros vão entrar No Vida de Jovem Ou vai ter uma série Completamente nova Aqui no canal Beleza? Tamo junto, galera E até a próxima Com mais um vídeo Valeu, falou e fui É nóis!